Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vovô Meiroca na área! Hoje eu vou fazer omelete, uma delícia! São três ovos, um pouquinho de queijo, cebola roxa, o cheiro verde, um pouquinho de farinha de trigo e uma pitada de sal. Vamos lá! Vamos colocar o ovo! Vamos bater o ovo! Vamos lá! Agora vamos lá pessoal, colocando queijo, cebola roxa, todos os temperinhos. Vai ficar muito bom! Agora vamos colocar uma pitadinha de sal, eu não posto muito sal, né? E um pouquinho de farinha de trigo, para dar a liga. Tá? Só para dar a liga. Deixando muito mole. Pessoal, eu esqueci, sabe como é a vovó, né? Eu não tenho ajudante, só precisando do ajudante, para me lembrar as coisas, ó. Eu fritei essa batata, eu vou colocar batata frita, que fica uma delícia, ok? Vem cá vovó! Vamos lá pessoal! Colocando o óleo para fritar. Vamos lá pessoal! Colocando o omelete com óleo. Vamos colocar batata. Tá muito bom, muito bom! Tá maravilhoso esse omelete! Muito bom Vai ficar muito gostoso, pessoal Uma delícia, maravilha Agora eu jogo mais um pouquinho dele em cima Ó Maravilhoso Ainda vou comprar aquela panela Nossa, tô louca pra comprar aquela panela Ó, aqui tá ficando Vou deixar um pouquinho aí Vou conseguir virar ele aqui Nessa panela Vamos tentar virar ele Eu acho que vai cair um pouco, pessoal Caiu mesmo, pessoal Falei que eu preciso da panela inteira Olha a bagunça que a vovó fez, pessoal Olha a bagunça Mas vai dar certo Vai dar certo Olha a bagunça da vovó Olha a bagunça da vovó atrapalhada Olha, pessoal Aqui é vovó atrapalhada mesmo, viu Até pra fazer omelete eu sou atrapalhada Mas o importante é que vai estar uma delícia Maravilhoso Muito bom Ó, o queijo veio já tá bem resquendo Temo muito bom Tomar as dicas Vamos lá Vamos virar de novo de uma vez. Vamos virar de novo de uma vez. Está muito bom, muito gostoso. Olha, está vendo? Com servido? Não, né? É só para mim, vou comer sozinha esse omelete. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, coração. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Isso deixa a vovó muito feliz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vovó Meroca na área. Pessoal, hoje eu vou fazer um omelete muito gostoso. Vamos aos ingredientes. São três ovos. Um pouquinho de queijo. Ai, pessoal. Vamos virar. Um pouquinho de queijo. Tchau, tchau.